Mato Grosso do Sul tem agora uma aeronave que vai reforçar o combate aos incêndios florestais. O veículo chegou recentemente no estado e vai ajudar o corpo de bombeiros. E a Ingrid Rocha é quem traz as informações pra gente. Hector AT802F, este é o nome da aeronave que veio do Texas, nos Estados Unidos, especialmente para Mato Grosso do Sul. A aeronave chegou no final do ano passado e agora vai ajudar o corpo de bombeiros a combater os incêndios florestais no estado. Para se ter uma ideia dos pontos fortes da Airtractor, ela tem grande capacidade de manobra, permite o piloto a fazer o combate com maior precisão e também pode pousar em pistas no Pantanal, diferente do Hércules, por exemplo, que quando combate o fogo na região, precisa vir em Campo Grande para abastecer, como explica o chefe de agrupamento de operações aéreas, tenente-coronel Noleto. O Hércules, ele não tem a mesma efetividade, na virtude que ele tem uma quantidade maior de água, e ele não consegue fazer as manobras que essa aeronave, pelas características dela, consegue, tendo que utilizar pistas específicas adequadas para a utilização dele. No caso, na experiência que nós tivemos, nós tínhamos que voltar para Campo Grande para fazer o abastecimento, para ir para os flancos onde existiam as frentes de combate. Com essa aeronave, nós conseguimos fazer isso sem haver a necessidade de retorno para Campo Grande, aumentando, assim, a capacidade de lances, de lançamentos que nós fazemos nos locais onde forem solicitados pelas equipes em terra. No momento, os pilotos estão recebendo treinamento e depois vão ser supervisionados. É, os nossos pilotos estão sendo acompanhados agora por um piloto mais, um piloto experiente nessa máquina, que vai acompanhar o treinamento deles, vão fazer algumas adaptações em aeronaves similares, e vão passar a voar, posteriormente, essa aeronave. Depois, eles vão ficar sendo supervisionados por esse piloto experiente, que, assim que concluir a quantidade de horas necessárias, eles estão liberados para o comando da aeronave. Mato Grosso do Sul é o único no país que tem essa aeronave com este tipo de equipamento. Ela tem capacidade para 3.200 litros de água e o abastecimento é feito através deste cano. Pode vir por uma piscina ou por um caminhão. A aeronave fica em Campo Grande e, quando necessário, será deslocada para ajudar no combate ao fogo. Em outubro, uma segunda Air Tractor deve chegar em Mato Grosso do Sul para reforçar o trabalho. É uma confiança muito grande que a população e que o governo do estado deposita em nós, ao mesmo tempo em que é um desafio, porque operar máquinas com esse valor nos coloca na condição de trabalharmos muito tecnicamente. E é uma mudança, é um momento glorioso para a nossa instituição, que coloca o corpo de bombeiros na vanguarda da aviação no Brasil, de combate a incêndio florestal, e que sedimenta um serviço que certamente veio para ficar no estado, proporcionado pelos investimentos do governo do estado.